Boa noite, boa noite, bonitas e bonitas. Eu tava deitada ali agora, aí eu acho que eu deitei, eu tava de bruxo, deitei um pouquinho porque eu vou sair agora, gente. Vou ir num negócio que chama PGM, na... vou deixar esse antitranspirante aqui, que eu costumo tomar banho no frio, gente, e o chuveiro fica muito alto pra mim colocar, colocar a minha... Ficar mudando ele de posição. Aí, a gente, meu marido, eu falei com ele pra trocar, mas o chuveiro tá bom, sabe? Então, assim, eu queria que trocasse só por causa disso. Mas aí, ele disse, Lisange, mas é só isso, eu mudo pra você. Aí, eu escrevi lá no banheiro, assim, deixar no frio, porque eu só tomo banho no frio, gente. Pode ser às 5 horas da manhã, pode ser qualquer... Eu só tomo banho no frio. E aí, ele esquece, minha filha também. E aí, esse botão tá muito claro, acho que eu vou pôr mais com ele aqui. Aí, o que acontece? É... Eu fui guardar o antitranspirante ali e esqueci que eu deixei o... O relógio desligado, porque eu vou aqui no relógio, lá na cozinha, que desliga a parte aqui do meu quarto, e desligo pra ficar frio. E eu fico deixando desligado, agora que eu vou entrar no banheiro, agora tá apagada a luz, né? Eu acendo e esqueço. Mas, enfim, aí eu vou ir nesse negócio que chama PGM, que é... Pequenos grupos... O M eu não sei o que é, pequenos grupos... Ah, esqueci. Eu vou lembrar depois, talvez até o final do vídeo, mas eu posto assim. Vou mostrar pra vocês como que eu tô. Como sempre, gente, eu tô saindo, então... Arrumadinho. Mas, tá bom? Tô desse tipo aqui. É... O que que... Gente, eu fiquei aqui porque às vezes eu vou na rua, alguma coisa assim, e eu acabo esquecendo de levar, e eu não gosto muito de bolsa. Então, eu já levo desse jeito, porque aí o cartão tá aqui. Eu... Ultimamente, eu tô usando muito o Pix. Mas... Ah, eu comprei esse brinco novo aqui, gente. É... Ontem, eu fui no hospital de novo com a minha mãe, e aí tinha uma amiga minha lá. Minha mãe foi mexer na horta, travou a coluna. Aí eu pensei, meu Deus, de novo pro hospital. Aí, mas foi uma coisa rápida, e foi por um bom motivo. Eu até briguei com ela. Deixa eu sentar aqui, gente, que a pessoa... Eu fiz muita coisa hoje. Hoje eu fui no Pilates, e eu tô meio cansada. É... Quando eu cheguei no hospital, minha mãe tava lá. É... Ficou... Recebeu os medicamentos, e a gente tem que ficar na observação com ela, até ela melhorar, né? Porque ela não tá conseguindo nem levantar direito. Quando eu chego lá, apareceu uma moça. A moça, gente... Tá lá. É... Muito estranha, e aí... Eles deixaram ela lá, ela tava na maca, e tá querendo levantar. Eu tô... Moça, não levanta. Você vai cair, e ela... Não teve jeito. Ter que levantar. E nisso... A minha mãe tá assim... Lisângela... Ajuda ela, que ela vai cair. Tô... Mãe, eu não sei mexer nesses trens de hospital, não. E ela... Por que que essa moça tá desse jeito, né? Só que eu comecei a pensar, se essa menina tá drogada. Mas beleza. Não... Cheguei perto dela, levei ela no banheiro. Ela meio que querendo vomitar, mas não vomitou. Mas tava muito ruim. Só reclamando de dor de cabeça, que tinha que ir embora. Tinha um compromisso. E quantas horas, quantas horas, quantas horas. E eu... Beleza. Aí... É... Fiquei conversando com essa senhora, com essa menina, uma amiga que me vendeu o brinco. A mulher levantou, gente, da negócio. Eu vou embora. Eu tô assim, dona. Não vai embora, porque... Você não tá bem. Espera a médica. Vai voltar e vai te... É... Tipo, te remediar e tudo. É... É... Eu já tô com muita droga no sangue. Eu não preciso de mais droga, não. Aí eu olhei assim, eu olhei pra minha mãe e tinha uma senhora, uma moça do lado de cá. A menina que é minha amiga, que eu tava conversando e minha mãe do meu lado, né? Aí eu olhei assim, todo mundo olhou. Tipo assim... A gente pensou a mesma coisa, mas ninguém falou, né? E aí ela confirmou que a gente tava pensando. Aí eu deixei. Eu falei assim, aí eu não vou mexer com essa mulher, não. Pensei, ela vai voltar, né? Porque ela tá no hospital. Ela vai... Ia ser medicada. A médica já tinha olhado, mas ia voltar. Nisso, essa mulher foi embora, gente. E nós conversando. A mulher não voltou. E aí chegou uma... Acho que eu não sei se é enfermeira, o que que ela é. Ela disse, uai, mas cadê a paciente aqui dessa cama? Que tava aqui, eu tô... O pessoal tinha eu de acompanhante, né? Que tava bem. Que a minha mãe não tava. A outra tava deitada. E a minha amiga tava acamada. Com cólica de rins. Aí eu falei assim, eu não tinha como segurar. Essa paciente não. Eu fiz de tudo. Conversei com ela, falamos. Eu pensei, ah, vão ver que ela saiu e ela vai voltar. Só que a gente conversando, esquecemos. Que ela tava demorando muito. Gente, a paciente subiu. Eu sei que disso. Eu fiquei lá com a minha mãe. Esperamos o remédio. Eu achei que ela tomou um navê. Tomou injeção nas nádegas. E aí... Acho que nádegas mesmo. Aí ela tá assim... Ela tipo assim, olhou pra mim. Eu disse assim, você tinha que ter feito igual. Segurado. Feito alguma coisa. Eu pensei, moço, não teve como. Eu fiz tudo pra segurar a paciente. Mas a paciente não. Queria ficar. E eu pensei, olha. Não tem como, né? Depois eu pensei, será que eu deveria ter chamado um médico? Alguém? Eu pensei, ela vai ter que passar na frente de todo mundo. Eles vão ver que ela saiu, né? Mas enfim, eu sei que eu ri dessa mulher. Do jeito que ela falou. E aí, já é a terceira vez que eu vou no hospital. E me acontece isso. De chegar lá e ver pessoas, tipo assim, aparentemente estão drogadas. Meninas, essa até que não é tão nova. Mas eu vi uma mocinha que eu fiquei com dó. E tinha assim, eu falei, ai meu Deus, eu não gosto de ver esse estrelhão. E aí, ao mesmo tempo que eu fiquei, assim, ai, mas de novo no hospital. De novo, minha mãe passou mal. Teve esse problema. E a minha mãe disse que meu irmão mora em cima. Mas ela disse que tentou ligar pro meu irmão. E meu irmão não atendia. Porque ele mexe com um negócio que faz barulho. De marcenaria. E tava com o negócio no ouvido. E nisso, meu esposo falou assim, mas seu irmão tá lá. Por que que ele não leva sua mãe? Mas ele não ouviu. Aí eu tive que descer. Eu já tinha um tempo que eu tinha chegado do serviço. Graças a Deus que eu tinha dormido. Porque, gente, tem um tempo que eu não gosto de não conseguir dormir. Mas eu consegui. Aí eu ainda agradecia a Deus. Falei, graças a Deus, pelo menos eu dormi. A casa eu não tinha arrumado. Mas meu marido tava aqui. Quando ele tava, eu não me importo. Então, ele falou assim, o que ficar sem fazer? Ele entende. E ele sabia que eu não tava passeando. E nisso eu tinha um ensaio pra ir. De que a gente vai lá onde eu faço aula de canto. A gente vai cantar. E tem um coral. E a gente vai cantar. Acho que é na praça. E nisso eu tinha que ir nesse ensaio também. Aí, voltamos do hospital. Graças a Deus. E eu fiquei assim, ai meu Deus. Ainda bem. Graças a Deus. E minha mãe começou a reclamar. Falei, mãe, não reclama. Não reclama que a senhora tá bem. A senhora aconteceu uma coisa, mãe. Que a senhora podia ter evitado. Mas, graças a Deus, a senhora tá bem. Tem gente que tá sem perna, perdendo a vida. E você tá morrendo alguém na família. E nós, não. Não reclama. E saí de lá agradecer o... O enfermeiro que me atendeu. Eu agradeci muito a enfermeira também. E aí, falei com o senhor. Obrigada. A atendimento de vocês é muito bom. E a enfermeira olhou pra mim assim. Mas, de novo. Sua mãe não melhorou, não. E tal. Eu falei, é outra coisa. E ela riu. Ela falou, é, isso acontece. Tem que tomar cuidado, dona Mari. Mas, enfim. Eu ia falar pra vocês uma coisa. E acabei contando isso. Mas, depois eu volto aqui. E contar outra história que aconteceu comigo na creche hoje. Foi muito engraçado. Eu tava contando pra minha filha e pro meu marido. Nós tivemos uma visita da superintendente. Que tá largando o posto de superintendente. E foi levar o rapaz. Que agora vai ser ele. Gente, mas foi um trem. Eu não tenho que contar pra vocês que eu ri. Mas eu ri dessa história. Porque, assim. A menina que trabalha com ficou brava. A menina que ficou brava. Mas eu ri demais. Eu aguentei. Mas, enfim. É história pra outro vídeo. Já deu oito minutos. E eu tenho que sair. Então, não vou conseguir contar mais pra vocês. Mas, enfim. É isso. Eu aproveitei que eu tô sozinha de novo. Quando eu tô sozinha, eu acho que é melhor. Mesmo que quando eu tô com meu marido, eu fecho a porta. Eu me falo. Ninguém entra. Eu tô no meu quarto. Não me incomoda. Mas eu não gosto. Eu acho ruim. Não sei o que é. Vou aprender, gente. E aí, quando eu tô sozinha, eu acho que eu falo mais alto. Eu acho que fica melhor. E eu acho que eu passo o tempo também. Apesar de que minha vida tem... Eu ocupei muito meu tempo agora. Então, assim. Ou eu tô na igreja, ou eu tô na aula de pulados, ou eu tô no serviço, ou eu tô... Comprei a flauta. Eu vou mostrar pra vocês. Depois eu consigo tocar pelo menos umas três notas agora. E nisso, gente. Eu ocupo meu tempo com coisa boa. Antigamente, eu ocupava meu tempo com coisa que não prestava. Infelizmente. Mas, tudo pra gente é... A gente aprende. E eu aprendi que eu devo ocupar meu tempo com coisa boa. Eu ocupava... Passava muito tempo na internet. Muito tempo nas redes sociais. E... Eu costumo brincar e falar assim... Ninguém tá jogando as traças. Às vezes, a pessoa acha... Ah, eu sou feia. Ninguém se interessa por mim e tal. E eu pensava assim. Então, tipo assim. E eu pude ver que isso não existe. Não tem mulher feia. Não tem homem feia. Se você quiser. Se você entrar... Se você... Como que eu digo? Sempre vai ter alguém que se interessa pela gente. Não existe isso. A vida não é só aparência. Né? E... Então, assim. Eu ocupava muito meu tempo com essas coisas. Que hoje eu vejo que não me acrescenta. Me deu experiência. Mas não me acrescentou coisa de bom. E hoje eu falo. E quando eu vejo alguém e falo... Nossa! Você vê uma mensagem e tal. Não sei o que. Eu olho e falo assim... Mas agora mesmo na creche teve uma mãe que foi embora. Parece que ela perdeu oito mil reais. Ela largou o filhinho dela. Foi viver a vida dela. O sonho dela. Largou o marido. E tudo pra... Eu acho que ela já tava separada do marido. Mas ela deixou o filho, gente. E aí parece que era um... Que era um... Trote? Uma... Como é que fala? Golpe. E... Foi ser modelo. Mas coitada. Tá voltando. E graças a Deus que ela tá voltando. Porque o menino tava sentindo... Tava sentado. Ele tá muito diferente. Choroso. Tá. Dificente, né, gente? Enfim, gente. Mas essa é a história pra outro vídeo também. Que um dia eu conto pra vocês. Tem que começar a escrever. Porque eu fico pensando... Nossa, tem que fazer... Falar sobre isso. Tem que falar sobre aquilo. E acaba que eu não falo. E aí o tempo passa e eu esqueço. Depois eu... Nossa, eu não fiz esse vídeo. Mas é isso. Beijo. Tchau, tchau. Gente, mas eu ri demais dessa mulher. Eu não... Tadinho. Fiquei pensando como é que será que ela tá hoje. E sobre a situação que me aconteceu na creche. A vida é linda. A vida é bela. Deus é bom o tempo todo. Bora desfrutar a vida, né, gente? Tchau, tchau.